Mais um mel, canta já Como é que ele faz? A última, vai, como é que ele faz? Assim, espio assim Não, fala isso, a última, vai A última, vai Como é que o meu rapazinha? Vai A última O meu rapazinha O meu rapazinha O meu rapazinha O meu rapazinha Taca um soro aí no sinalista Rapazinha, como é que o meu rapaz? Você vai vir A magra sabe o que é isso E aí? É o que? É, a magra, a magra Quando eu converso Isso aqui é outra coisa Agora Deu um Vai correr na minha cara Bom pra caralho Rompo, esqueci de avisar Mano, o rompo foi naquele Um, dois, três, e... Já Um, dois, dois... É horrível Pega os... Pega os sonhos Não deixa passar Tô aborrecida Porque vocês me convidam A magra Ela vem com a ser A magra Aí, maninha Nossa, vocês fazem casamento Vocês fazem...